O mercado brasileiro continua aquecido e deve fechar o ano com 1 milhão e 220 mil novas motocicletas. A previsão é da Abraciclo. A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus produziu 896.558 unidades de janeiro a setembro. Os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, mostram que o volume é 29,3% superior às motocicletas fabricadas no mesmo período do ano passado. Esse número ultrapassa em 7,2% o total produzido em 2019, 836.450 unidades, período pré-pandemia. Para a Abraciclo, os números comprovam a recuperação do setor que prevê fechar o ano com 1 milhão e 220 mil unidades fabricadas. As associadas da entidade estão acelerando o seu ritmo de produção para atender à demanda. Além disso, mantém a programação de lançamentos para ampliar a oferta de produtos. A Abraciclo destaca que o mercado de motocicletas deve seguir em alta, apesar da crise econômica. A alta nos preços do combustível tem levado muitas pessoas a adquirir uma motocicleta por ser uma opção mais barata e econômica. Em setembro, saíram das linhas de montagem 108.948 motocicletas, retração de 11,9% em relação ao volume registrado em agosto. 123.722 motocicletas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fabricadas 105.046 unidades, houve alta de 3,7%. A Abraciclo explica que as oscilações pontuais na produção são esperadas e destaca o compromisso das fabricantes em manter o ritmo acelerado de produção. A produção de motocicletas é verticalizada e a maioria das peças foi nacionalizada, o que reduz a dependência de fornecedores externos. O mercado de motocicletas segue aquecido. No acumulado do ano, foram licenciadas 840.971 motocicletas, alta de 33,3% em relação ao mesmo período de 2020. Em termos percentuais, o principal destaque foi a scooter com 80.815 unidades emplacadas, o que corresponde a uma alta de 54,3% na comparação com o mesmo período de 2020. Já em números absolutos, a Street foi a categoria que registrou o maior volume de licenciamentos, com 408.963 unidades e 48,6% de participação do mercado. Ainda de acordo com o levantamento da Abraciclo, as motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas representam 80,3% das vendas no varejo, com 87.383 unidades. Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 16,1% do mercado, com 17.482 unidades. As motocicletas acima de 450 cilindradas tiveram 3.951 unidades licenciadas, o que corresponde a 3,6% do mercado. oficinas 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 e de Tchau, tchau.